Vacinação contra a Covid, gente, hoje começou a etapa para mais uma faixa etária da nossa população. Teve gente que não aguentou com tamanha emoção, se emociona demais mesmo, aí não consegue segurar as lágrimas, chorando, 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 se emociona. Balança aí, porque esse momento de esperança e um futuro mais humano, também esse momento nos proporciona essa satisfação, essa esperança e essa imensa fé. Balança aí. O choro da Rafaela vem carregado de gratidão e esperança. Alívio, gratidão a Deus, ao SUS, ao trabalho da Prefeitura, de todos vocês, que não nos enganam, que não nos deixam ficar cegos diante de tudo isso. Eu estou muito grata, eu estou muito feliz. E a emoção foi em dose dupla. O esposo dela também recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. Foram duas alegrias quando a gente soube que a vacina já tinha sido criada e que poderia vir para a gente. E agora tomar a vacina foi uma sensação de alívio, de gratidão à ciência, de gratidão às pessoas. Eu, como funcionário público, ver essa organização, esse nível de organização, de cuidado, é uma sensação de missão cumprida e de orgulho também. Nesta segunda, estão sendo vacinadas pessoas com 36 anos, nascidas entre os meses de julho a dezembro de 1984. Na terça-feira, dia 6, os nascidos de janeiro a junho de 1985. Na quarta-feira, pessoas com 35 anos. E na quinta-feira, dia 8, o município realiza mais um dia de repescagem para pessoas acima de 35 anos. A emoção, porque sendo vacinado é tudo, né? E muita gente morrendo, né? E graças a Deus, né? Obrigado, Senhor. Um dia importante para a vacinação, para que a gente possa ficar seguro, né? Contra esse coronavírus. Dá vontade de chorar, né? Dá vontade. Assim, é... Um pouco aliviado. A gente está participando de um grande evento, aí a gente estamos, né? Para evitar que pessoas de outros municípios venham tomar a vacina em Aracaju, a prefeitura passa a ser mais rigorosa e a exigir um comprovante de residência no nome da pessoa que será vacinada. Nós vamos pedir, né? O comprovante de residência no nome da pessoa. Se ele for casado e o comprovante de residência estiver no nome do marido, levar um documento que comprove que são casados, né? Em relação a pai, que tem filhos que moram no interior, ou o inverso. Filhos que moram aqui com seus pais que moram no interior. O comprovante de alguma conta no nome desta pessoa, ele comprova que a casa é do pai, ele mora com o pai, mas ele deve ter um celular, ele deve ter um cartão. E a gente recebe no nosso nome, então ele precisa comprovar também que ele tem alguma conta no nome de Aracaju, para que ele possa ser garantido a vacina dele aqui na nossa cidade. A diretora também chama a atenção para a segunda dose. Das 10 mil pessoas que estavam sendo esperadas até o domingo, apenas 6 mil compareceram para completar o esquema vacinal. É muito importante que olhe o cartão de vacina, que veja qual foi a sua data, a data que está programada, que vá na unidade de saúde. Nós estamos com 6 unidades de saúde exclusivas para a segunda dose. É importante frisar isso, nós temos unidade de segunda dose e unidade de primeira dose, já para separar o público mesmo. Então, na realidade, nós estamos oferecendo 16 unidades de saúde para fazer a vacinação Covid. E uma coisa que eu vou dizer sempre, não vou deixar de dizer, você tem a certeza disso, sei que você acredita, sei que você confia, eu vou te dizer uma coisa. A vacinação é para todos, até o último cidadão, ou se for até a última cidadã do nosso Estado, obrigação do poder público constituído em vacinar. Aí é que está, tem que vacinar, vacinar todo mundo, beleza, maravilha, lindo, maravilhoso. Vamos comemorar, no meu caso específico, eu optei por não comemorar, mesmo porque é obrigação do nosso Estado. Essa vacinazinha que eu tomei aqui no meu bracinho esquerdo, o meu dinheiro que veio parar aqui, o meu dinheiro, a vacina é minha. É comprada com o meu dinheiro, com o suor do meu trabalho, do meu ofício, é meu dinheiro. Então, optei por não, é uma coisa minha, cada um faz da maneira que acha. Não, meu moço, eu nem vou conversar para você, porque eu achei que era um direito, até indignado eu fiquei por um bom tempo. E mais um pouco eu até desisti, você quer saber não? Fiquei tão revoltado que mais um pouco eu desisti, mas tudo bem, tudo bem, já passou, já estou mais calmo, já estou mais tranquilo. Mas o mais importante, nós vamos sempre reivindicar aqui essa capilaridade, o avanço maior dessa vacina. Tem que chegar para a rapaziada, 36, 37, 35, 30, 20, 18, até nós chegarmos ao final e todo mundo vacinadinho, tudo muito bonito, porque, repito, é obrigação dos gestores públicos e todo o poder constituído, nós recebemos essa abençoada vacina e tenho dito.